Sobre o tronco de justiça Ele voltará para governar as nações em amor Levante as suas mãos e cante Que ruja o leão e que até recebeu Que ruja o leão e que até recebeu Que ruja o leão e que até recebeu Diga sobre o trono Sobre o trono de justiça Que ruja o leão e que até recebeu Que ruja o leão e que até recebeu Que ruja o leão e que até recebeu Diante da majestade Choque em argentina Que o leão vai rugir Quem está preparado O descendente de Davi Quem está preparado Vamos, vamos Odeia Levanta a mão O descendente Ele ama, ama, aborrece, aborrece Ele é Maria O descendente Vamos, vamos Ele ama O descendente Ele ama O descendente Ele ama E que se abra aos céus O descendente O descendente O descendente Do nosso Deus Que se abra 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 Afoente Então vamos de graça Que o céu fechador se abriu Que o céu fechador se abriu A nossa bênção está Que o céu fechador se abriu Que o céu fechador se abriu A nossa bênção está Que o céu fechador se abriu Que o céu fechador se abriu Que o céu fechador se abriu Meu amado é mais belo entre milhares Diga, diga Meu amado é o mais belo em mim Milhares, milhares Levante as suas mãos e chame o nome dele Iê-chu-uá-ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Todos digam o nome dEle Yeshua Yeshua Tira o pé do chão Ele governa Yeshua 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 ah uma cor uma que salve esse lugar todos os dias Oh, 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 oh Deixa eu morrer Oh, 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 oh É aqui que eu me sinto muito bem É aqui, é aqui vai Não, 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 não Não muda melhor É aqui vai Oh, 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 oh Suas vozes fuma A força promete Deixa eu brincar Deixa eu brincar Todo dia